Batuque na cozinha Batuque na cozinha Ega a cabeça e levanta pra agradecer Chega pra samba que é melhor Beber que é melhor Bem melhor Você vai viver bem melhor Batuque na cozinha Bem melhor Bem melhor Sangue de Pilar Sangue bom tem coisa melhor Pra fazer Chega mais pega um gelo Pra gente beber Esquece política Esquece a inflação Esquece que aquela danada Te deixou na mão Deixa eu falar né Se o time perdeu Se a chuva chegou Para de só reclamar E agradece ao Senhor É, pois é Não adianta lamentar Agora já foi É, tem que lutar pra reverter É, pra melhorar o seu viver Deixa a cabeça e levanta pra agradecer Chega pra samba que é melhor Beber que é melhor Que beleza, não é gente? Batuque na cozinha Bem melhor Você vai viver bem melhor Você vai viver bem melhor Bem melhor Amar bem melhor Amar bem melhor É o swing do espreitinho Vamos lá Chega pra samba Chega pra samba que é melhor Beber, beber, beber Beber Maravilhoso É muito bom Fica doidão Você vai viver bem melhor Amar bem melhor Bem melhor, Batuque Bem melhor Ai rapaziada, muito obrigado Gostei muito do convite Obrigado a você, meu irmão Ah, gostei demais mesmo Agora fala pra esse cara aí Pra ele ter fé Num beber demais Pra sobrar Pra rapaziada que também gosta de beber um miributinho Afinal de contas Bebida compartilhada é bem melhor Bem melhor Quem bebe demais Vacila Come grama Beija a boca do cachorro Mexe com a mulher dos outros Tchau 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 Tchau